Oi meninas e meninos do NEM Agora eu vou lavar meu cabelo Bora pra mais um vídeo, né? Agora eu vou lavar meu cabelo Vou dar uma Decadência aqui Vou usar um produtinho Vou usar aqui pra pegar Vou mostrar pra vocês Vou lavar meu cabelo E eu vou mostrar pra vocês o produto Que eu quero passar E promete deixar ele Arrumado, né? Vou vir Arrumado, né? Arrumado, né? Arrumado, né? Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Vou usar esse produto aqui, ó, no meu cabelo. Vou passar, já lavei meu cabelo já, o shampoo. Vou passar isso daqui no meu cabelo, debaixo d'água, né? Vou deixar uns minutinhos. Acho que é uns, já por uns, por uns três minutinhos. Aí depois disso eu vou enxaguar. Hum, xilindinho! Hum, xilindinho! Fica sem o cabelo! Fica sem o cabelo. Fica feca deobra. Jason shift. Fica sem o cabelo de muro. Es局 глубinho de a saúde que不了 o cabelo. Conc транpó wireless do cabelo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.